De muito longe Vem uma canção Suavemente Como uma oração E um anjo azul Entre bruma e véu Veio abrir pra nós Os portões do céu E ao céu chegamos Como quem morreu Trazendo amor O resto se perdeu Somos pássaros Livres da prisão Soltos no infinito Sobre a imensidão De muito longe Vem essa canção Fazer um só Nosso coração Vem comigo, vem Dá-me a tua mão Vem andar no céu Com os pés no chão A nuvem branca São os sonhos meus O sol que aquece São os beijos teus E as estrelas E as estrelas são A felicidade É o nosso amor Toda eternidade Amém 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 Pra muito longe Vai essa canção Rasgando o céu Como uma oração Ela vai dizer ao seu coração Que eu te quero mais Mais que a salvação E aí